Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a uma nova aventura. Vamos começar Contra a Bande Police. Há algum tempo que eu queria trazer este jogo, já vi algumas game plays e achei bastante divertido. E decidi trazer para vocês Contra a Bande Police. Não sei como é que isto vai correr, nunca peguei no jogo. E vamos lá ver como é que isto vai correr. Sinceramente não faço ideia. Mas vamos ver, vamos começar o novo jogo, isto está tudo em Ultra e vamos ver o que é que isto vai dar. Então malta, entretanto fiz uma pausazinha em Amnissia Rebirth. Estava a ficar pesado. E então, vou terminá-lo, mas não sei muito bem quando. Outra Bande Police é uma ficção, um jogo inspirado na rotulidade, mas qualquer semelhança, blá 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 blá. Cruzamento da fronteira de Caricatka, a Caristão, 16 de 4 de 1981. Muito bom, porque eu ainda nem era nascido nesta altura. Agora começamos a dormir uma cesta, é? Agora começamos a dormir uma cesta, é? Agora começamos a dormir uma cesta, é? Estamos nos confins do mundo, e... E... Não é pá? Muitos vindos para dormir uma cesta, tais. Muitos para dormir uma cesta, você não pode ver se é um chico. Até aqui que a gente vai trabalhar? Posto de fronteira? Ora, encosta aí o hulho. Tudo o dia? Pois more, der o sobrador do porto? Que trape a porta com o comissário. Certo! Porto ao comissário. Donde é que está o comissário? Está para abrir não? Está Este é o Maximov Está com o Comissário E a malta este é Buraco dos Infernos Era para isto Primeiro vá para o escritório e pegue sua pasta Ok? Agora dá a pasta e verifique o menino dos serviços E a informação E a informação Contém as informações de serviços de inspecção E ai como caras tem aqui os tipos de veículos todos e não sei que Delicianos que ainda nem sequer temos bloqueadas Ok Ótimo então Ora bem armazém Está com um bocadinho de leque não? Um bocadinho Um bocadinho Se isto vai Vou baixar aqui isto um bocadinho Não, médio não Alto Um bocadinho Já bem isto só tem o médio ou o baixo Ok, vamos deixar isto em alto Vamos ver se a coisa vai melhorar Ora bem, agora traz lá isso Tenho agora Aqui está o chajado, ač akaristańska, chajado ciele valídne dokumenty Proposite heno ukazaznaja vsem kartu Iliot, sabi ksarašto? Iliot, ksarašto? Iliot, ksarašto? Iliot, ksarašto? Iliot, ksarašto? Ok, ešekami na to ==== Hala Čakarista hojala ok Txarista ahoritaň. Como kažalista, se ugual sdraje lancar Iliot ksarašto? Eš好 ksarašto? CZarašto? Iliot, ksarašto? Nome e sobrenome, não é, está certo. Isto também está certo. Ah, não é isto. 22 de Maio, estamos a 16 de Abril, está tudo certo, está tudo nascimento, ok. Está, está tudo. Não, não é, está tudo certo, está tudo. Pronto. Ah, dois anos, agora. Agora, por um pouco de pedaço, nós temos mais que ganhar dinheiro. Seguir se sentar. O, vantar, trabalhador? É isso, Randinha. Agora, vamos para a próxima. A de vina, que o xajardiciero, não tem controle. Agora, vamos para a caixa de força. Ok, vamos para a caixa de força. Vamos para a caixa de força. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não está certo, acho que choveu Estola terna Está tudo certo Para dar-te a vida Digo eu Isso Estava aí outras portas todas abertas Entrada em válida Não ia ser morrado porque Não tinha decenas de entrada válida Já perdi o seu posto Tinha ganhado Graças Opa Há os momentos no estante Chega a ver Chega a ver o que é que temos para ir O que é que te dá o celular Isso é 9MA Vá ao ver até 20 de maio Está certo Está certo Já ali os unidos Chama-lhe os países Estes Eu acho que este cais está certo Não está certo Vai a travar Vai a travar Ali não temos nada E este era para deixar passar E este era para deixar passar ou não era para deixar passar Ok este era para deixar passar fixe Next Carrinho grumelhinho Todo fecha Opa Caros documentos no estante Opa E não fazes muito barulho E não fazes muito barulho Então Não fazes muito barulho E não fazes muito barulho E o nome é... O que é que queres? O que é que queres? O que é que é isto? O que é que queres? O que é que queres? O que é que queres? O que é que é isto? Jornal de Colaboração e Exposta da Vais Sovacharistana Nikolai Rosnikov, que manda a Polícia Frateria e Karikatka Fiquei acusado de colaborar com autoristas do Movimento Anticognitivo Condenado e de 10 anos de trabalho por alta traição A promotoria iniciou uma investigação sobre o seguro na Polícia da Karikatka Seis outras pessoas que operam por Rosnikov estão sendo interrogadas Ah bom Vou chegar a ver o apartamento O apartamento Olha os boxezinhos todos fixos Ai lava Karikatka Que lindo O que acaba que a temos aqui na barraca Olha que um carasso Uma fita para as moscas, está bom A Karikatka Está bom Agora bem, vamos para descansar Vamos descansar O sono restar ao nível da sua percepção É necessário para recuperar documentos A regeneração completa leva 8 horas Melhor o seu alojamento para melhorar Para aumentar permanentemente o seu nível máximo De saúde e percepção De saúde e percepção Vamos ver o que é que temos para o dia seguinte Uhu, ganhamos 25 paus Espetacular Que loucura Que loucura 25 paus Vamos lá para o dia a seguir A ver o que é que temos aqui para o dia a seguir Com licença Meu nome é Júri Petrov Estou da prova, está tudo Com licença Com licença Com licença Com licença O que é que é o dia Aveiro Comeiß Como os aniversário Vámonos E a foda Pós percentual, que é uma próxima informação Agora vai ao menos Com licença Que me convém Com licença Número parcial do registro 3EP, respeitamos que o motorista que não parou por inspecção não tentará atravessar a fronteira. Número parcial do registro 3EP. O nosso informante da gangue de Obedenkov obtive informações valiosas sobre o carregamento de contrabando. Com a idade do motorista 50. Então temos um gajo de 50 anos e um carro com matrícula EP. Então lá vá, traz lá isso. 3EP, olha este é louco. Ele não tem o cara. Então, isso é shouta. Ele não está achando um pouco antes. Ele não está a grande calor. Luz com meu, o seu rio é um bom para reporting. Ele não está. Olha que lindo! Você pode encontrar contrabando nestes locais. Põe o forro de teto, para-choque, tanque de combustível, para-choque de ausente, filtro de ar. Para bem, deixem-me buscar a faca. Para bem, deixem-me buscar a faca. Para bem, deixem-me buscar a faca. A para oi. Para bem, deixem-me buscar a contrabando. Para oi, deixem-me buscar a faca. Para oi, deixem-me buscar a faca. Às vezes, você pode usar a faca, ou você vai procurar a faca. Ou você vai procurar a faca. Não é tão bom como ela, mas você vai para o mar. Parece que não tem mais nada. Não digo eu. Tem ali, olha ali. Os comentários, faça agora. É, posso perdê-lo já. Siga. É que nem vou perguntar mais nada. Siga. Os criminosos que aguardam o transporte para o campo de trabalho são mantidos aqui. Melhora a prisão para aumentar a capacidade. Contrata um guarda penitenciária para ter feito a tentativa estuda. Lembre-se de deixar a prisão no caso da polícia também. Os artigos que as queres surgir. Já ficas aí. Siga. 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 Aqui é o maximovo, limpa ali a zona da inspeção Aqui é para ver se eu apanho mais um pouco mais fácil ai destes gajos Agora bem, aqui ele já estava O que é que foi? Martelos, machados, foto lá, foto lá Ok, estou lá um machado E o pé de cabra Isso, porquilha também Agora também, ainda temos gajos de 50 anos para apanhar Anda, traz lá carripana, deixa eu ver o que é que está de spray O que é que é que está de spray? Deixa-me a dinharca, tens 50 anos É que você comete, por favor Hora, data de nascimento 1936, não é este Deixa cá ver Ah, nada a causa dos momentos que eu não fiz. Bandar, cor, olha, já foste. Já foste, mas... É que nem preciso ver mais nada. Porque este já não pode ser que eu não me valo. Portanto, temos pena. Aparentemente não tenho aqui nada. Mas... Vamos aqui apontar a inspecção. Então, se não, eu ainda estou aqui um bocadinho à procura do Cenas. Data de probabilidade que ainda saíste no Março de 81, 17 de Abril. Data de probabilidade também está errada. A transmissão de entrada. Este cara está todo errado. Está todo errado. Está todo errado. Ou mudou. É, é. Andoira. Volta lá para a Terra. Isto aqui não é... Estás todo trocado. Não me errada. Está todo errado trocado. Não vai lá embora. Não é, duvida. Aqui tens isto tudo trocado. Ora, e este? O que é que queres, pá? Não é, não é, não é. Não é, não é. Agora, salta cá para fora, já para começar. Recurda justificada. Inspecção perfeita. Ótico. Acabou. Comentos não estante. Fecha agora. És tu que tens 50 anos? 56... Não. Emek Anaguliev. Está certo. K-388. Está certo. 28 de Julho de 81. Também está certo. Isto está tudo certo. Ok. Chega a ver. Que trazes para aqui. Aparentemente não trazes nada. Não. Não, isto aqui está tudo certo. Vá. Vamos lá. Pode ser a tua vida. Que que seja? Acho fascista. Vê se a gente consegue fazer aqui um... um nirinho tão bom. Next. E se vai lá... Ah, eu vou fechar aquilo automático também. Que mau é? Ora bem. E agora? Este? Entrada ao alívio da pessoa. Ah, olha. Então. Ora, salta cá para fora. Deixa-me adivinhar. Para que és o gajo dos 50 anos. Caos de metros obstante. Deixa-me cá a ver. 15 de Agosto de 1930. Oh, isto tem 50 anos. Exatamente. Coris e Leguin. Cabo 8 e B. Kiva. Blá, 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 blá. Ok. Isto está tudo certo. 7 de Maio. Está tudo certo. Ou seja, o gajo vai ter aqui... Montreal. Claro. Então. Não sabes. É. É. E, pouco rolho. Olha aqui. Cheio. Cheio de material. Não. Espera lá. Vamos a dormir. Vamos a dormir. E ainda vou ver aqui no... Aqui no motor se não tem mais nada a esconder. Cheio de 5. Vamos ver. Não. Por acaso não. Estranho. Parece que vejo o processo do mesmo material. Aqui não me parece. Moço. Tu vais a tudo pequena. Sim. Tá, olha lá. Aqui é bocado as tretas. Siga. Nóóó. Óóóóóó. Máximál. Cão de Máximál. Máximál. Tem tudo mais caro. Ótimo. Máximál. Vai ali limpar a cena. Vai lá. Daqui é um bocadinho de fumo. Ora bem, o contrabando foi frustrado e tal... O que é que foi agora? Amanhã o comissário vai dar outra missão. Bom, pessoal, vamos deixar este episódio por aqui, ok? Para começar estes dois diazinhos, acho que até nem correram mal. Entretanto, isto tudo, temos aqui um barraco que Deus me livre. Mas, enfim, já apanhámos ali umas coisinhas.